é isso aí aí galera que beleza fazer um vídeo pra vocês agora a rapaziada top top na tucson flex aqui é marcador de combustível a que beleza esse aqui é o sensor de nível da tucson flex vai estar aqui para tirar quiser dar uma pausa no vídeo aí ó para ver o número dela aí ao 22 23 mas aqui o código bosch 15 é 15 né eu acho que é 158 289 41 66 isso 158 289 41 66 esse é o código da da boia agora sim vamos lá caso meu amigo aqui a gente fez o sistema de economia você já sabe e não está marcando reserva a beleza né mas eu vou fazer um teste zinho básico aqui pra vocês olha lá esse é a tucson flex o tanque de plástico ele tem embaixo do lado do tanque do do passageiro aqui do lado do passageiro atrás do motorista aliás lado esquerdo o traseiro né traseiro o abóia pensa no trabalho que deu para soltar essa plancha aqui e é só peça chave aqui se você não tiver essa chave aqui deixa eu te recomendar uma coisa nem tente tirar em que você vai quebrar e não vai tirar aliás tem até um procedimento tem que soltar essa trava aqui ó você tem duas mangueira aqui duas conexões para soltar até então primeira coisa elas estão assim segura aqui pra mim por favor elas estão assim ó aqui só que você não consegue soltar ela daqui direto já vou te avisando que você não consegue soltar ela direto você primeiro tem que desconectar essa daqui puxar de lado aí você vai virar essa daqui para cima e soltar se você não fizer isso você vai quebrar aí você sabe que a tucson a gasolina aquela que era só gasolina ela não tem aquela tampa aqui do lado olha aqui que eu descobri essa daqui também tem a tampa beleza olha aí ó ela tem a tampa aqui mas é uma coisa linda que que eles fizeram né ó o chicote aqui ligado no nada aí ó não é ligado em nada porque aqui desse lado é só uma conexão que o carro tem uma mangueira de que vai do retorno faz o retorno faz o respiro então tudo são flex ela tem os dois lados não precisa tirar o tanque tá os mecânicos que já estão falando aí que tem que descer o tanque da tucson né para trocar boia não precisa soltar você precisa ter essa ferramenta no nosso caso né a gente fez a gente veio aqui numa oficina próximo da casa do meu amigo aqui e pediu a ferramenta aí falou com o rapaz ele falou com o dono do o dono da oficina e dono da oficina deu a ordem liberou que não é todo mundo que empresta a ferramenta para ele poder emprestar essa chave que a gente se matou para tirar isso aqui e tava apertado demais ela tem essas bordinhas aqui ó você coloca lá né coloca aqui roda beleza lá no lugar beleza galera vamos aproveitar que o tanque dela tá aberto vou filmar lá dentro do tanque ver se tem ó essa daqui o tanque é plano tá vendo que a minha mão tá com um pouco como aqui mesmo olha aí ó o tanque é plano sim galera ele é de plástico aí uma imagem dessa você não vai ter todo todo dia não só com a m2 que é para o brasil é que consegue te dar uma imagem dessa aqui ó ainda passando lentamente ó o tanque da tucson aí ó da tucson flex como é que é beleza a imagem aí ó o tanque que é retão e esse tanque de quantos litros 65 65 o da tucson gasolina é 58 não se engane e eu conheço olha aí ó o sistema de bomba dele é o sistema bosch dá uma pausa no vídeo aí ó já pega o código beleza pegar o código de novo para vocês aqui informação não quer demais ó número 158 2894 166 e o meu amigo aí que tá no balcão de peça vendo essa peça aí compartilha esse vídeo me ajuda aí que eu preciso de informação vou colocar tudo que é de tucson para vocês valeu Deus abençoe a todos km2 para o brasil e aí deu economia não deu deu economia quanto que fez na estrada 24.7 foi mais de 12 mais de 12 mas eu tava fazendo nem 8 não fazia 8 né fez mais de 12 no primeiro teste no segundo teste chegou a fazer 25 25.7 bom demais e o carro perdeu força negativo pelo contrário tá mais forte tá subindo até a parede igual uma aranha aí ó agora esse carro só tá faltando uma coisa nele o painel com marcador de temperatura e trocar o batente do lado direito que isso aí é coisa de louco Deus abençoe galera km2 para o brasil vamos que vamos valeu mais uma informação de tucson aí pra vocês